A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A apresentação do Grupo TOL contagiou os tapenses na noite da sexta-feira, 22 de dezembro. Com uma mega estrutura montada em meia Avenida CIS Brasil, bem no centro da cidade, a magia do circo tomou conta da população. Confira os melhores momentos do espetáculo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri